Olá pessoal, hoje vamos começar a produzir um novo formato de conteúdo para vocês, em parceria com o Personal Art, uma loja que tem várias opções e sintéticos de ótima qualidade para vocês, para quem trabalha com bolsas artesanais. A ideia é fazer vídeos curtos e bem focados, direto ao ponto, para passar para vocês alguns truques e conhecimentos que aplicamos aqui no estúdio. Hoje eu vou mostrar para vocês como passar a Max Borda, uma tinta para pintar a borda, dar acabamento, que ela fica mais gordinha, ao contrário da borda italiana, que ele fica só apenas pintado. Essa fica com aspecto mais aboloado, tá bom? Você encontra na Novax, na loja do pessoal da Personal Art. A dica de hoje é como passar a Max Borda em uma alça tiracolo, que ela é bem comprida e desengonçada. A minha dica é o seguinte, a primeira coisa para vocês fazerem é estabilizar a alça. Como a alça é muito comprida, o que eu faço? Eu uso grampinhos. Eu coloco grampinhos aqui, ao longo da alça, para deixar altinho, dessa maneira. Use vários. Por que eu uso grampos, pessoal? É para fazer um tipo um peso, para a alça não ficar tombando. E eu poder manipular ela sem tocar na alça. Tá bom? Olha só. Desse jeito aqui. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Eu acho que tá bom. Mais um ali no final. Pronto. Aí. Eu ajeito na mesa dessa maneira aqui, ó. Onde eu posso ter acesso a borda toda, sem ficar mexendo muito. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é o que? Nas recomendações da Max Borda, eles recomendam passar duas de mão. Só que na primeira de mão, eu utilizo uma espuminha. Sim, uma espuminha qualquer, que se encontra em qualquer lugar. Bom, bem simples. Eu corto em pedacinhos para aproveitar melhor a espuma. Pego aqui. Recomendo assim que agite bastante antes de usar, tá? Eu acho que fica um pouquinho grosso lá embaixo e a parte mais fina fica aí em cima. Então você tem que agitar bem. Agite bem. Tira aqui, ó. Eu usei bastante essa Max Borda. O que que nós vamos fazer? Vamos passar. Só um pouquinho na beiradinha. Eu recomendo que vocês tirem o excesso de tinta que fica aqui, ó. Para não chegar chegando, tá? Ó, tira um pouquinho só e vamos pintando. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Na volta toda. Dessa maneira, com a espuminha, ela não mancha as bordas da alça. Tá? Vou passar mais um pouquinho. O fabricante recomenda passar duas mãos. E o tempo de secagem é de 48 horas, tá? Mas eu notei que ele ao toque tem que esperar mais ou menos entre 15 a 20 minutos, dependendo das condições do ambiente. Se tá muito quente ou mais seca, ele seca um pouco mais rápido. Um tempo mais frio e úmido, ele demora um pouquinho mais tempo para secar. Bom. Eu, como a gente só vai demonstrar, vou passar mais um pouquinho aqui. Opa, manchei aqui, ó. Se manchar, limpa com o dedo aqui no canto, ó. Pronto. Tá? Para a segunda demão, eu utilizo a canetinha borda fácil. Aplica a borda fácil da Novax, tá? Essa ferramenta você encontra também na loja da Personal Art. O que que ela faz? Ela permite aplicar uma camada mais grossa de tinta na peça no trabalho que vocês estão fazendo. Então ela fica com um aspecto mais avaluado. Da mesma maneira, ó. Nós aplicamos só na pontinha. Tira o excesso. E essa pontinha, ó, ela roda, ó. Então nós vamos rolar sobre a borda. Procure não se mover muito. Não sei como que se diz aqui. Nesse sentido, né. Mas esteja bem retinho em relação a borda, tá? Porque vocês, vocês, cheirem muito pra cá, vocês vão borrar a borda. Coisa que não é interessante. E é isso aí. Terminado de aplicar toda a tinta. Espere secar. E depois vocês podem usar. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeos pra gente, mostrar aqui. Deixa aqui nos nossos comentários. Bom. E é isso só. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.